O dia foi de vários depoimentos na Comissão Especial de Investigação que apura irregularidades na administração da Imurbe em Rio Preto. Em um deles, o ex-diretor administrativo e financeiro da empresa negou qualquer tipo de situação estranha na listação para a implantação da área azul digital na cidade. Durante duas horas, o Biratã Silveira da Silva, ex-diretor administrativo e financeiro da Imurbe, empresa municipal de urbanismo de Rio Preto, falou para os vereadores da SEI, a Comissão Especial de Inquérito, sobre o que sabe a respeito de supostas irregularidades que aconteciam na empresa. Ele afirmou que, para ele, o processo licitatório para a implantação da área azul digital em Rio Preto correu dentro da legalidade e que não houve situações para a invalidação daquele ato. Eu acho um absurdo até que tenha sido anulado esse contrato, mesmo porque a ilegalidade que eventualmente poderia ter acontecido, que seria a presença da mulher do Wagner no contrato, com ela tendo sido dispensada da Imurbe, imediatamente já desincompatibilizou. A comissão investiga fraudes, falhas, ineficiência, descontos de cheques de terceiros usando caixa da empresa pública, como se fosse um banco, além de outras irregularidades. Os escândalos resultaram na queda da presidente da Imurbe, Vânia Pellegrini, e do então secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Liste Abdala. Outro ponto que a ceia apura é evasão de receita, que já passa de um milhão de reais. A fase de investigação e de oitiva dos depoimentos ainda está longe do fim. Muitas situações precisam ser esclarecidas, e são muitos os fatos controversos. Por isso, é bem provável que o presidente da SEI, que acompanha o caso, peça a prorrogação do prazo para concluir os trabalhos. Dependendo da conversa que eles tiverem com o Moretti, pode não renovar como foi o do esporte. Então, eu espero que a gente consiga renovar numa boa. Agora, se não renovar, a gente tem que encerrar no prazo e acabou. Amanhã tem mais depoimento na CPI da Imurbi. Quem deve prestar esclarecimentos é Roberto Carlos Ferreira da Silva, ex-consultor de contrato da empresa de urbanismo de Rio Preto. O depoimento dele está marcado para começar às nove da manhã.